Olá, meu nome é Juliana Oliã e eu vou apresentar o projeto de iluminação pública inteligente do Campo Sustentável Unicamp. Até 2030, as cidades consumirão dois terços da energia produzida no mundo. No Brasil, cerca de 5% da energia elétrica produzida é consumida na iluminação pública. A iluminação pública representa o segundo maior item orçamentário nas cidades brasileiras. O uso da tecnologia LED faria com que um quinto dos 10% da meta de eficiência energética seja atingida no Brasil. A iluminação inteligente gera o aumento da segurança pública, redução de acidentes de trânsito, maior ocupação de espaços públicos, menores impactos ambientais e ainda cria uma infraestrutura base para campos ou cidades inteligentes. O projeto Campo Sustentável é uma parceria entre a Unicamp, CPFL e a ANEL. Visa melhorar a infraestrutura do campus e, através de novas tecnologias, aprimorar o ensino e a pesquisa, transformando a Unicamp no maior laboratório vivo de sustentabilidade energética da América Latina por meio de seus 14 subprojetos. O subprojeto 10 se trata da iluminação pública inteligente, a implantação de sistema de gestão remota com automação e uso de sensores IoT. Visa a economia de energia, o monitoramento, a gestão de ativos e a metrologia. Prevê a substituição das atuais 3.500 lâmpadas de vapor de sódio de 250 watts, responsáveis pelo consumo de mais de 4.000 megawatts hora ou 6,3% do consumo total de energia da Universidade. A nova iluminação passará a ser um sistema multifuncional de interatividade. Graças à eletrônica e conectividade embarcadas, haverá comunicação com seu entorno e funcionalidades futuras são previstas como controle de tráfego, detecção de acidentes, obras e vagas de estacionamento, clima, poluição do ar, CO2, temperatura, vento e contaminação acústica. Será obtida 65% de redução no consumo de energia graças ao LED e à telegestão, uma programação de perfis de dimerização em horários de baixa movimentação, associada ao uso de sensores de presença e luminosidade natural. Visamos validar a telegestão para fins de medição real do consumo, hoje estimada para fins de cobrança. Contribuir com políticas públicas, gerar conteúdo educacional sobre boas práticas na implantação de sustentabilidade elétrica em campos universitários e municípios. Hoje temos piloto e implementação em duas vias e recursos pré-aprovados para escalonar em 2021. Legenda Adriana Zanotto